E aí, oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, que estejam todos bem. Nessa videoaula a gente vai começar um assunto novo, vamos falar sobre a América Anglo-Saxônica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Canadá, que é o capítulo 1. Vamos? Oitavo ano, vamos então nessa videoaula começar uma matéria nova. Vamos começar a trabalhar a unidade 4 do livro de vocês. A unidade 4 tem como título América Anglo-Saxônica e o primeiro capítulo é sobre o Canadá e é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho agora. O Canadá é o segundo país do mundo em extensão territorial e é o maior do continente americano. O espaço canadense é dividido em 10 províncias e 3 territórios. Então, primeiramente, oitavo ano, o que é província? É a unidade territorial e política de alguns países, é como se fossem os estados que a gente tem aqui no Brasil e que dispõe certa autonomia administrativa e política. Na maior parte do território canadense, é a ocorrência de clima frio, com invernos longos e rigorosos, marcados por baixas temperaturas e queda de neve. As maiores concentrações populacionais estão ao sul e ao sudeste do território, ou ao longo da fronteira com os Estados Unidos, onde há predomínio de clima temperado, que apresenta invernos mais curtos e média de temperatura mais a menos. Ou seja, onde as condições climáticas se favorecem, sempre vai ter um maior número de pessoas. Tranquilo? Em 2018, o Canadá contava com uma população estimada de 37 milhões de habitantes, sendo um país pouco populoso. O extenso território e a população fazem com que a densidade demográfica seja bastante baixa, cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Dessa forma, além de pouco populoso, o país também é pouco povoado. Temos aqui um mapa com a divisão política e a densidade populacional do Canadá. Os lugares, então, com maior concentração e menor concentração de pessoas. Um país de dois idiomas oficiais. Olha que interessante. Oitavo ano. Vamos falar um pouquinho aí sobre a língua, né? O Canadá tem dois idiomas oficiais. Um deles é o inglês, falado pela maioria da população, e o francês, falado principalmente na província de Quebec. Então, é muito comum que pessoas irem fazer intercâmbio, né? No Canadá, para poder treinar, testar, né? O inglês. Já houve reivindicações por independência de Quebec, que abrigam a maioria dos descendentes de francês. Em 1980 e 1995, foram realizados plebiscitos para decidir se ocorreria independência da província. A separação foi rejeitada pela maioria da população de Quebec nos dois momentos. Outra questão territorial envolve os inuites, que são os povos nativos do Canadá, que reivindicam posse das terras no extremo norte do país, ricas em recursos minerais, como prata, cobre, chumbo e zinco, que são explorados por grandes mineradoras. Em 1999, na tentativa de minimizar o conflito, o governo canadense transferiu aos inuites parte dos territórios do noroeste, construindo o território de Numbach, que passou a ser administrado pelos nativos. Temos aqui duas imagens, né? A primeira, os inuites, por muitos anos, eles eram chamados de esquimós, mas eles não aceitaram essa denominação. Inuit é o nome pelo qual eles se identificam e significam povo. Nessa fotografia aí, a gente está vendo as habitações deles nos anos de 2000 e... Desculpa, no ano de 2018. Do outro lado, os inuites lá no Canadá, no ano de 2017. Então, eles não aceitaram essa denominação aí de esquimós. Vamos, o oitavo ano, falar um pouquinho sobre a população do Canadá. Considerando dados do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o EDH, divulgado em 2018, o Canadá ocupava a 12ª posição no ranking mundial, com índice de 0,926. A mortalidade infantil é baixa, praticamente não há analfabetos. Entre a população adulta, a expectativa de vida é alta. Então, observe alguns dados canadenses comparados com outros brasileiros. Então, com esses dados que a gente acabou de comentar, a gente vê que a qualidade de vida no Canadá é muito boa, o que atrai aí várias pessoas de outro país para tentar uma vida melhor nesse país. Então, a gente tem aqui, ó, a expectativa do Canadá é de aproximadamente 82,2 anos. No Brasil, 75,7. Lembrando que, quanto maior a expectativa de vida, é o reflexo aí de quê? De uma condição de vida boa, né? Média de anos de escolaridade. Lá no Canadá, eles estudam em média 13,3 anos. E aqui no Brasil, 7,8 anos. Então, dá essa disparidade aí, né? Essa diferença nos números, o que reflete, né? O Canadá como um país desenvolvido, e o Brasil como um país subdesenvolvido. O envelhecimento da população traz desafios ao governo canadense, como buscar soluções para o problema da escassez de mão de obra e aumento do número de aposentados, para garantir os seus investimentos na área de previdência social e saúde. O governo aumentou impostos ao longo do tempo. O que que acontece? Como as condições de vida, elas são muito boas, as pessoas vivem até uma idade mais avançada, chega um certo momento que tem muitos idosos já aposentados que deixam de contribuir aí para a previdência social e poucos jovens contribuíram para esse número. Então, o que que acontece? Dá um desequilíbrio, né? A balança comercial aí fica desequilibrada, né? Dá esse déficit previdenciário. Pouca gente contribuindo e muitos aposentados. Uma solução que o governo viu aí foi o quê? Aumentar os impostos, né? Então, com isso, ele tenta equilibrar essa balança. Políticas migratórias. Então, a gente... Eu já comentei com vocês que lá atraem muitas pessoas de outros lugares do país. Para atender as necessidades de mão de obra do país, o governo canadense criou vários programas de imigração. A análise do candidato a imigrante é feita com base no nível de escolaridade, no domínio de línguas oficiais e nas experiências de trabalho entre outros aspectos. Então, como lá falta essa mão de obra, né? Devido ao fato de ter muitas pessoas aposentadas, eles buscam essas mãos de obras de outros países. Mas tem os critérios, né? Então, vamos ver os programas de imigração que esse país tem. Entrada expressa. Destinada a trabalhadores qualificados que querem se estabelecer no Canadá. Patrocínio familiar. Permite aos imigrantes levarem seus familiares como cônjuges, filhos, pais e netos para viver no Canadá. Cuidadores. Destinados aos imigrantes que buscam trabalhar como cuidadores de crianças, idosos ou com pessoas com necessidades médicas. Vistos de Starwap. Destinam-se aos imigrantes, empreendedores como os empresários e investidores que desejam abrir o negócio no Canadá. E refugiados. Destinam-se aos refugiados e exilados. Uma vez assentados no país, recebem uma renda pelo menos há um ano e ajudam para a procura de moradia, aprender os idiomas oficiais do país e procurar emprego. Em 2016, o Canadá recebeu cerca de 40 mil refugiados. Então, o que acontece? No Canadá, eles têm essas políticas citadas para atender as pessoas de outros países que vão para lá. Uma forma de ajudá-los. A gente tem aqui uma foto do primeiro-ministro canadense cumprimentando uma criança refugiada. Essa fotografia foi no ano de 2016. Falando um pouquinho sobre a economia, é uma das dez maiores economias do mundo. A agricultura e a pecuária são modernas, apresentam disponibilidade de recursos minerais e energéticos e possuem uma densa rede de transportes. Então, nessa videoaula, a gente só começou a falar sobre a América anglo-saxônica. E a gente vai fazer atividades, vamos continuar com as leituras, né? E hoje deu para a gente perceber um pouquinho por que o Canadá atrai tantas pessoas em busca de melhores condições de vida, tá bom? Então, fiquem com Deus, oitavo ano. Nesse momento aí de tanta tribulação que a gente tem passado, não tem um lugar mais seguro, né? É o colo de Deus para a gente estar. Fiquem bem, né? Se cuidem, juízo, mais uma vez, e um beijão para vocês. A madrinha está com muita saudade, tá bom? Tchau! Obrigado.